Oi gente, aqui é Kelly Pinheiro, do blog Bela Fiore e do Instagram Bela Fiore Decor. Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre uma conferência que eu estou indo na próxima semana, se chama Bash Conference e vai acontecer no Arizona, na cidade de Phoenix, e é uma referência no mercado de festas, é uma conferência pra várias pessoas que trabalham com festa, que fazem papelaria, designer de eventos, organizadores de eventos, casamentos, festas infantis, é uma conferência que é uma referência mundial, pessoas do mundo inteiro estão indo pra lá, e onde tem uma carga muito grande de aprendizado, e um aprendizado que eu tenho buscado cada vez mais trazer pra poder dividir com vocês. O meu ano de 2016 começou super agitado, eu praticamente não tive férias, eu viajei um pouco com meu filho, mas não parei de trabalhar, porque nós temos muitos projetos pra colocar em prática agora no início do ano. Dia 2 de março nós temos workshop em São Paulo, então as pessoas que são de São Paulo, já já a gente tá abrindo as inscrições. Eu tô fazendo todo o planejamento das nossas produções, nossas parcerias, nossos cursos, tudo planejado e organizado pro ano inteiro, então eu já quero deixar tudo isso esquematizado, pra poder me organizar de maneira que eu também vou estar aqui fazendo os vídeos, vou estar fazendo os vídeos pra vocês. Os vídeos vão continuar, na semana que vem, eu e a Juliana da Tô em Sof, estaremos indo juntas pra BES, então eu vou ter uma pessoa que vai poder me filmar, fazer filmes curtos do evento, eu acho que eu não posso filmar as palestras, mas eu vou filmar o local, eu vou filmar, me filmar falando sobre o que que eu tô aprendendo, o que que eu acho interessante de tá passando pra vocês. Esse é um novo momento mesmo da Bela Fiore, vocês podem perceber, como eu tô percebendo, nós estamos vivendo esse momento juntas. Depois de muitos anos de trabalho e de muito estudo, a experiência que eu adquiri foi realmente com estudo e formação, eu me formei em design floral nos Estados Unidos, eu não sei se todas as pessoas sabem disso, e foi aí que eu comecei a trabalhar no mercado de festas, inclusive depois eu vou fazer um outro vídeo, falando um pouco de como eu cheguei até aqui. Mas, depois de 10 anos de experiência, e tendo passado o ano passado praticamente inteiro escrevendo um livro, detalhadamente, minuciosamente, contando o meu processo de criação e como obter uma festa de sucesso, eu entendi que o livro só não bastava. Eu queria que vocês tivessem acesso ao livro, mas eu queria que vocês conhecessem a pessoa por trás do livro. E pra isso é que eu tô fazendo esses vídeos. Eu quero que vocês me conheçam como pessoa, vejam como é o meu processo de criação, como eu falo sobre o meu processo de criação, como eu amo o que eu faço, porque o que vocês precisam aprender, pra quem quer trabalhar nesse mercado, é que você realmente precisa gostar. Não é... nem tudo são flores e nem tudo é luxo. A gente tem uma parte muito boa, as viagens, as compras dos materiais, é uma parte maravilhosa. A gente faz super amizades fantásticas com várias empresas desse mercado, tá sempre trabalhando com beleza e está sempre participando dos melhores momentos da vida das pessoas. Mas nem tudo é... Tranquilo. É uma vida desgastante, eu trabalho muito, posso dizer tranquilamente que eu chego a trabalhar mais de 12 a 13 horas por dia, porque eu trabalho depois que o meu filho dorme, é aí que é o meu maior rendimento, então eu trabalho todos os dias até meia-noite, uma hora da manhã, tranquilamente. Mas eu amo o que eu faço. E acredito no que eu faço. Acredito que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. Eu posso fazer um evento que vai ser inesquecível e vai tornar a vida dela melhor e ela vai querer repetir aquele momento e ela vai me contratar novamente ou vai ela mesma querer repetir aquele momento através dela mesma fazendo. Independente seja me contratando ou seja utilizando as técnicas que eu passo, eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas. E isso é maravilhoso. Isso que eu quero, a partir de agora, mostrar cada vez mais, com os vídeos, as dicas, dividindo com vocês tudo o que eu puder. Não só dicas de técnicas, mas onde comprar material, o que fazer nos momentos de crise, os achados que eu vou encontrando por aí em lojas que nem são necessariamente de decoração de festa, mas que irão fazer a diferença na sua festa. Tá arrumando aqui o computador. Vídeo sem edição, tá gente? Vídeo caseiro sem edição. E focar mesmo, ajudar vocês a focar nos detalhes que importam para fazer um evento de sucesso e transformar a sua paixão num negócio que vai transformar a sua vida e transformar a vida de milhares de pessoas. Todo mundo tem que partir de algum lugar, tem muitas pessoas que não têm experiência e é por isso que eu quero trazer a minha experiência para vocês. Então eu vou falar um pouco sobre o que vai acontecer na BESH, sobre o que eu sei, né? O que eu estou esperando da BESH. É uma conferência de três dias em um resort em Phoenix, no Arizona. Dois dias intensos de palestras. Começa oito da manhã, termina seis da tarde e depois ainda tem jantares que na verdade continuam, bate-papos com algumas pessoas importantes da área. Para quem acompanha o mercado de festa, vai conhecer algumas das pessoas que estarão lá como palestrantes. Um deles é um dos maiores designers de casamento do mundo e que tem vários livros publicados, que é o Preston Bailey. E uma das grandes designers também, que tem uma loja de produtos maravilhosos, tanto online quanto física, é uma designer de papelaria fantástica e faz parceria com grandes empresas, como a Pottery Barn, como a Barbie e várias outras empresas fenomenais, que é a Kim Stogbauer, da Tomcat Studio. Depois eu vou colocar os nomes direitinho aqui embaixo para vocês, se quiserem, ir no link dessas pessoas. E uma outra pessoa importante que vai estar lá é a fundadora do blog Hostess with the Mostess, que é um blog de referências para festas que acho que todas as pessoas que trabalham com isso utilizam como base de pesquisa para referências. Essas são apenas algumas das pessoas que vão estar fazendo palestras. Nós teremos palestras de fotografia, palestras, não só palestras, mas aprendendo técnicas de como utilizar todas essas ferramentas para alavancar e levar o seu negócio nas alturas. Fotografia, filmagem, marketing, como estabelecer parcerias com grandes empresas, como fazer contatos com as pessoas para construir um networking para a sua empresa, para que você possa estar produzindo eventos e fazendo parcerias sempre, e estar levando o seu nome e levando o seu nome de maneira positiva. Então, várias outras palestras sobre flores, sobre o mercado digital, sobre... Enfim, não vou lembrar tudo agora porque realmente são muitos tópicos, mas é um conteúdo extenso e bastante interessante que eu quero sugar, absorver, trazer tudo e estar passando para vocês dicas através de vídeos e nos nossos workshops. Nós já temos o workshop de São Paulo marcado para o dia 2 de março, faremos um workshop em Brasília no início de junho, a data ainda está para ser confirmada, e também está na programação um outro workshop no segundo semestre que talvez dê você por volta de outubro, mas ainda não é certeza, vocês têm que acompanhar, nos acompanhar nas redes sociais e por aqui que a gente vai estar confirmando essas datas. Eu e a Juliana temos uma parceria nessa Juliana da Tô e Sof, uma parceria, quase que uma sociedade nessa questão dos workshops que tem dado super certo. A Juliana vende produtos para a festa, eu trabalho com festa, então a nossa parceria é uma parceria extremamente positiva, nós duas somos muito profissionais e pensamos da mesma maneira no sentido de organização de trabalho e nós estamos indo juntas para essa conferência para poder trazer muita coisa positiva para passar para vocês, inclusive ideias que a gente vai estar aplicando nos nossos próximos workshops. Para crescer, a gente precisa reciclar e o conhecimento a gente nunca para de adquirir, então não é porque eu tenho 10 anos de experiência que eu considero que eu já parei, muito pelo contrário, eu sou sedenta por novidades e por informação e eu estou super ansiosa por essa viagem. Nós vamos chegar em Phoenix dois dias antes e já temos um roteiro de lojas para fazer compras de material para a festa, eu vou fazer vídeos nessas lojas dando ideias, não só as lojas mais óbvias que vocês já conhecem como a Park City, a Michaels, mas mesmo dentro da Michaels, por exemplo, eu quero mostrar para vocês ideias de itens que vocês não necessariamente comprariam e que podem fazer toda a diferença na sua festa. Bom, eu tenho que trabalhar porque eu vou viajar de novo daqui a pouco, daqui a pouco que eu digo, daqui a poucos dias e eu ainda tenho que finalizar alguns detalhes do livro para passar tudo para a editora na semana que vem e aí nós estamos chegando-nos finalmente do livro e já já, em pouco tempo, eu vou poder divulgar a data de lançamento para vocês. E, bom, quero finalizar esse vídeo desejando de novo um feliz 2016. Quero que vocês se inscrevam no canal para receber as novidades, a partir da semana que vem vão ter muitos vídeos, eu já estou me familiarizando em colocar os vídeos direto do celular no YouTube, sem edição, no cru, para que vocês possam estar acompanhando a conferência junto comigo, quase que ao vivo, tudo que eu fizer e filmar eu já quero colocar, então se inscrevam aqui no canal do YouTube para que vocês possam receber isso no seu e-mail, as novidades e não precisar ficar lembrando de entrar no canal para ver se tem novidades. E, digam se gostaram do vídeo, é o meu primeiro vídeo que eu estou fazendo sozinha, super caseiro, mas espero que tenha ficado legal e que eu possa ter passado a mensagem, então, digam se gostaram, façam comentários abaixo, me falem se vocês quiserem alguma outra dica que eu não tenha pensado para passar para vocês nessa viagem e me ajudem a ajudar vocês a construir um negócio fantástico, se você ama a festa e quer entrar no mercado, eu posso te ajudar a se profissionalizar. Se você ama festas e quer ser uma maravilhosa anfitriã, eu também tenho muitas dicas que podem te ajudar. Então, fiquem comigo, curtam o vídeo, assinem o canal e a gente se encontra logo logo. Um beijo! tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!